E aí É pior do que cobra cascabel Seu veneno é cruel E aí, seu amor Você já te falei que é isso O que combina mesmo é eu e você Conta logo pra ele O Antônio do áudio, vem cá, vem cá O Antônio do áudio, ele estava de férias Você viajou por onde, Antônio? Antônio é mais do Maranhão Piauí, Maranhão, Bahia, Tocantins Você foi pra estudo? Nossa, você tá ganhando bem, hein? Você passou por quatro estados, Antônio? Você tá ganhando bem, Antônio? Essa recorde é uma mãe mesmo, hein? O Antônio do áudio, ele é maranhense Eles são de férias, você viu, né? Aí ele voltou cheio de música Amenta aí, Antônio Quem é que entra aqui, Antônio? Só pra não ser isso Forra Boys? Forra Boys, não? Forra Boys? Forra Boys? Antônio, fala pra gente Deixa eu te falar que essa gravata É uma das mais lindas que você tem Gente, eu achei tão apagadinha Nossa, mas é porque na televisão Não dá pra ver, mas ela de perto Assim, ela é linda Você sabe, um segredo Você ficou um tchutchuco com essa roupa hoje Um segredo, ó, tem mais de... Vai fazer uns 15 anos que eu compro gravata da mesma pessoa Que é o Brito Brito Tem que baixar o preço das gravatas, amigo Tá caro, viu? É... Você tá reclamando o preço da gravata? Você ficou um tchutchuco com a gravata Ó, atenção Você já cometeu alguma gafe? Ah, várias Inúmeras Eu de vez em quando Fedi as contas Mas essa famosa Que vai aparecer na tela Essa Ela confessou Que cometeu uma gafe Olha, a gente Ela não só confessou Como a gente tem provas Da gafe dela Sério? Só que tem um detalhe Sobre a gafe dela Que foi uma gafe Que ela cometeu Propositalmente Propositalmente Ela fingiu que foi uma gafe pra... Pra poder aparecer Sabe com a situação que Eu às vezes me deixo constrangido A pessoa já acaba Você tá lembrado de mim? Ah, ah Então não Eu falo do jeito Eu já aprendi Com a vida A gente já vai fazer Desculpa, eu não tô não Mas essa famosa E cometeu uma gafe Já já eu vou te contar Quem é essa famosa Será que no mundo animal Tem gafe também? Será que ela já cometeu Alguma gafe? Miga Tudo bem, Nini? Conta aqui pra gente Nini, tudo bem? Tudo bem, Nini? Oi, gente Quem nunca fez uma gafe, né? Dá beijo Tudo bem? Nossa senhora Era beijo, Nini primeiro Prioridade às damas Sim, verdade Ainda mais que esse look As damas do Casa Cristal, né? Esse look arrasando hoje Ai, para Você não passa no rabo Aqui nas minhas costas não, né, Nini? Olha Olha Peraí, tudo bem, Nini? Tudo Boa tarde pra você Gente, que tudo Terça-feira bombando Audiência Ah, meu obrigado, Goiás Brasil Você gosta de serenata, Nini? Adogo Você gosta? Já ganhou alguma serenata? Eu gosto Acho bonito Não ganhei Sou louca pra ganhar É Serenata, pra quem não sabe Hoje em dia alguém faz serenata? É alguém que chegava, né? Os rapazes chegavam na janela das moças E cantavam uma moda Cantavam alguma música Na época que não tinha o WhatsApp Ou não tinha o WhatsApp Mas, nos tempos de WhatsApp Teve uma famosa que ganhou uma serenata Num hotel aqui em Goiânia Foi Anitta ganhou serenata de um fã Que vê, solta os vídeos aí Da Anitta ganhando serenata na porta do hotel O menino carro, o menino A própria Anitta gravou? A Anitta mesmo que gravou Gente, o moço veio fazer uma serenata pra mim Na porta do hotel Olha isso O menino carro Menino E aí Não ficou só do lado de fora, não Ele conheceu a Anitta Anitta foi lá e agradeceu ele Quer ver? Solta o outro vídeo Luiz Felipe Luiz Felipe fez a serenata pra mim na porta do hotel Amém Um beijo Obrigado, Anitta Deus abençoe, Anitta Valeu Valeu a pena a serenata do Luiz Felipe Ou seja, ele canta nos Sinaleiros Aproveitou, fez uma serenata pra Anitta Foi presentear a Anitta Foi surpreender Um gol de placa, gente Porque afinal de contas É como a gente disse em época de WhatsApp Serenata, né? Cai bem de vez em quando Agora, atenção Um abraço aí pra você É Luiz Felipe, né? É o nome do rapaz Luiz Felipe Como é que é? Isso é de serenata, Antônio? Música de serenata Aumenta Luiz Felipe Dá pra fazer uma serenata tocando o Henrique Juliano? Você não gosta? Tocando o Gustavo Lima Não, eu gosto Vamos cantar com o Gustavo Lima Tocando o Henrique Juliano Você quer uma serenata mais moderna? Vamos serenata mais Mas atenção Vocês estão falando de serenata De conquista Mas ela garante Que não está namorando Para de inventar a história com essa menina Não tá não, gente Põe foto aí de Bruninha Ó, tá rolando aí Bruninha seria Bruna Marquezine É, Bruna Marquezine É porque eu sou íntima Eu sou íntima das pessoas Bruninha mamar Aí eu, né? Só que não Põe aí, Dudu, pra gente Põe foto da Bruna Marquezine E põe aí Vai rodando as fotos Porque vai aparecer aí A foto do Rodrigo Calazans Que é esse rapaz aí, ó Que estaria sendo apontado Como novo affair de Bruna Marquezine Só que aí A Bruna Marquezine Que é muito ativa aí Nas redes sociais Principalmente no Twitter Foi lá e respondeu Uma fã dela que falou assim Ô, Bruninha Você tá demorando demais Pra negar esse namoro aí Com o rapazinho Com o modelo carioca Aí falou Gata, mas eu já neguei Eu já neguei esse namoro A minha assessoria já negou também Já está mais que negado Pronto Não está namorando O modelo carioca Rodrigo Calazans Que é esse rapazinho aí, ó Que anda Tem alguns amigos famosos Como é modelo, né Volta e meia Faz um desfile Faz uma campanha aí Com algum famoso Mas ele mesmo Não negou não Ele falou Ele falou Não, deixa O que esses caras Tiram proveito Dessa história Ah, é o suposto Namorado da Bruna Pode negar o resto da vida Ele vai vender a imagem Que ele é Lógico Até ontem Ninguém sabia Quem era o Rodrigo Calazans Peguete Ah, agora a gente já sabe Que era um suposto Aferra de Bruna Que na verdade Não é Porque Bruna negou Porque ele não nega, né Ele não falou nada Até agora Ele agora, Nili Ó, o cachê Vai aumentar Vamos levar Pra dissemada Eu tô todo mundo Querendo saber Por que é um suposto Aferra Aconteceu alguma coisa De onde vem essa fumada Vamos fazer É igual um Que relacionado A uma cantora Aqui de Goiânia, né Exatamente É Caladinho Caladinho Não fala nada Todo mundo Finge que é Mas não nega nunca Pra tirar proveito A história Deixa pra lá Deixa pra lá Essa história Ei, Rolores Depois Na hora que o povo Vem falar os três pra mim Eu vou falar Se vocês vão cobrar Dolores Que ele tá falando Se eu pudesse Abrir a boca Do que a gente sabe É demais, né Vamos fazer o seguinte Veneno sobra Depois de um ano Tubulento De um ano Em que a gente Ouviu mais falar Da vida pessoal Que propriamente Da música dele Ele agora decidiu Ser bonzinho Vai fazer boa ação Pelo segundo ano consecutivo Wesley Safadão Temos dois fofocas De Wesley Safadão Hoje A primeira é essa aí Ele vai fazer um show Luares Lá no Rio de Janeiro O Garota VIP Agora no próximo Fim de semana E aí O que que acontece Para as pessoas Que levarem Um quilo de alimento Vão ter desconto No ingresso Para quem não tem Carteirinha de estudante Se levar Sua doação Vai pagar meia No ingresso Tem shows De Zenete Cristiano Do Ferruge Do Léo Santana Essas As arrecadações Feitas nesse show Luares Vão beneficiar Várias instituições E no ano passado Essa edição Aconteceu em São Paulo Foram mais de 30 mil pessoas Arrecadaram mais de 12 toneladas De alimentos Esse ano Wesley Safadão Espera Bater esse Número aí Tomara que bata o recorde Tomara que bata Porque é para uma boa ação E aí vai ajudar Muita gente Vale bastante a pena Essa ação aí Do Safadão E aí Só para resumir Essa história Então Wesley Safadão A gente torce Para que em 2019 Seja um ano Que a gente ouça Muito falar De músicas novas Da carreira Aquela coisa E menos vida De briga entre mulheres Justamente É o que a gente espera E aí A gente espera também Não ouvir mais Essa fofoca Ano que vem Que esteja tudo bem Da relação entre Wesley Safadão E Sean de avião Pode soltar As fotos de Sean de avião Mas afinal Porque a gente comentou Deu um bafafá aí Da semana passada Do Sean de ter parado De seguir Wesley Safadão E tudo mais Agora nesse fim de semana Durante o Festival de Verão do Safador O Sean de Ele esclareceu o seguinte Que ele não Ele não está tendo tempo Nem para cuidar Da família dele Quem dirá da família Do Wesley Safadão Ele disse que Não ficou chateado Na verdade Não foi com o Safadão Porque ele sabe Que não foi o Safadão Que falou as coisas Foi na verdade Um jornalista Ele cita Esse jornalista Cita que está esperando As provas Que esse jornalista Disse que tinha E nunca mostrou Para ele Por conta de Esse jornalista Ter dito Que o Sean de avião Estaria por trás Dos ataques Feitos à família Do Wesley Safadão Ele disse o seguinte Que parou de seguir o Safadão Por conta disso Pois o Safadão Não se pronunciou sobre E ele achou Que era certo Ali naquele momento Deixar de seguir O Wesley Safadão É mais Que no dia anterior No sábado Tinha já falado Com o Wesley Safadão Que eles conversam Que eles são De boa Que ele segue A vida dele Ou seja Como o silêncio Do Sean Fez o Safadão Ficar grilado O silêncio do Safadão Fez o Sean Ficar grilado Por isso que o Sean Foi lá Deixou de seguir Porque ele achou Que naquele momento Era aquilo que tinha Que ser feito E aí No mesmo evento Que o Wesley Safadão Se apresentou Eles apresentaram Nesse mesmo evento O Wesley Safadão Disse que Não tem nada Contra o Xande Falou assim O Xande Eu não tenho nada contra Acho que na música Assim como Jogadores de futebol Nas redes sociais As pessoas Sempre entendem Mais do que é de fato Não tenho mais Nada a falar Sobre isso Respeito ele Ele é um grande artista Aí eu acho Que ele quis dizer Do René Mar Deixando de seguir O Luan Santana Porque citou Jogadores de futebol E rede social Você já deixou de seguir Alguém aí ou não? Eu? Não, acho que não E aí Talvez eu adicionei a pessoa Depois descobri que eu não conheço Tem relação nenhuma Aí o que que acontece Então tá assim ó Nenhum tem nada contra o outro Mas também Vai lá e esclarece Não procura pra esclarecer Que foi o caso Do Xande ter ficado Tchado O que eu vejo Eu deixo de seguir alguém Menino Quando eu preciso De seguir uma pessoa E descubro que eu já tô Lotado lá na Minha lista de seguidores Eu tenho que Deixar de seguir alguém Pra seguir Eu deixo de seguir alguém Quando eu tiro um tempinho Dá uma olhada E fala assim Quem que é essa pessoa Que eu tô seguindo Por que eu sigo ela? Que não acrescenta Que não soma também Então é A gente espera que 2019 Tenha uma boa harmonia Seja um ano bom Para o Xande E para o Safadão O Safadão pode montar O Safadão e as Safadetes Aí coloca as ex-mulheres E a mãe deles Principalmente O Xande Avião Mas o Safadão Já tinha uma relação Meia turbulenta Aí beleza Voltaram as boas Porque eles disputam O mesmo público E aí voltaram as boas Esse ano gravaram Uma música Em maio, junho Gravaram uma música juntos Música de muito boa De muito sucesso E agora deu essa Balançada O avião Entrou em turbulência E aí agora a gente espera Que 2019 Voltem as boas Agora o seguinte Já passou Campanha eleitoral Um tempão Mas A briga entre Fernanda Lima E Eduardo Costa Continua Foi parar na justiça Foi gente É Por que? Porque a gente Lembra aí Que Eduardo Costa Disse algumas palavras Feias Foi deselegante Com Fernanda Lima Fugou mesmo A mais simples Assim que eu posso citar Imbecil Ele falou Esse punhado de coisa Dela na rede social Por conta de política Por conta de O programa que ela Apresenta Ela falou várias coisas Então o Eduardo Costa Foi lá e falou Um punhado de coisa Sobre a Fernanda Lima Apesar de ter usado A rede social Para pedir desculpas Para a Fernanda Lima E depois de se apresentar Em um programa de televisão Também Da mesma emissora Que a Fernanda Lima Trabalha Pediu desculpa Novamente para ela Parece que a Fernanda Lima Não aceitou O pedido de desculpas E ela está movendo Um processo Contra o Eduardo Costa Pedido indenização Por danos morais E direito de imagem Tem uma audiência Já marcada agora Para a semana que vem Ou seja Agora em dezembro Ainda antes do fim do ano Já tem audiência Marcada Desse processo Que a Fernanda Lima Está movendo Contra o Eduardo Costa Ou seja Depois que fez Pedir desculpa É fácil Já fez Da mesma forma Que ele fez Com aquele cachorro Do hipermercado Lá do interior de São Paulo O Eduardo Costa Está precisando Sabe de que Cristal Um orientador Um coaching Uma pessoa que possa Freiar Freiar um pouco mais Porque Eu aprendi muito Muito Vou indicar O José Rafael de Medeiros O meu coaching Para o Eduardo Costa O que é um coaching O que é uma pessoa É uma pessoa Que vai te ajudar A você Tomar cuidado Com o que fala Pensar de falar Cuidar da imagem Por exemplo Eu tenho uma pessoa Que me ajuda Como você foca A sua carreira O Eduardo Costa Está precisando De um orientador Rafael de Medeiros Beijão Obrigado Não está precisando disso Porque ele ainda Falou cabagem Ele já falou Ele já deu uma declaração Está falando que Por conta dele Falar o que pensa Ele paga muito caro Por isso A primeira teve aquela menina Que namorou ele A Vilarim A que falou um monte de cabagem Vai termina Fernanda Lima Aquele caso do cachorro Tem o caso agora Da mãe Da filha dele também O caso da mansão Lá de Capitólio Ele falou bem claro Que ele não arrepende Do que disse Sim da forma que ele falou Ou seja É o arrependimento Meia boca Ele falou assim Imbécil Agora ele teria falado Imbécil Gente Tomar cuidado Pensar Contar um, dois, três Eu tenho uma frase Que eu gosto Usem os neurônios Antes de usar os dedinhos Ih tem um cunhado de gente Que precisa fazer isso Vamos falar de coisa boa Então Dessa vez você pode usar Sim As suas redes sociais Para avisar Os amigos dessa campanha Uma das instituições Que vai ser beneficiada Com a campanha natal Para todos Da Record TV Goiás É a casa de Eurípedes Isso mesmo Gente O local enfrenta atualmente Dificuldades financeiras E a Revana Oliveira Foi lá Para mostrar a situação Para a gente Carmen Júlia É uma das pacientes Da casa de Eurípedes Ela foi internada aqui Com depressão Bipolaridade Mas agora Diz que vai voltar Para casa Irreconhecível Voltar para casa Bem Vou voltar para casa Assim Bastante Assim Legal Porque eu participei Da terapia Da terapia ocupacional De vez em quando Eu participei Da psicologia Por mês A instituição Atende 2.300 pessoas Com problemas psicológicos Ou dependência química E vai muito além De dar um remédio Para o corpo Quando o paciente Ele vem Ele recebe o tratamento Então assim Ele não só recebe O tratamento da cura Ele recebe o tratamento Também da vida Profissional dele Porque muitas vezes O paciente não tinha Uma profissão definida Então aqui Ele aprende a mexer Com cabelo Nas oficinas Então assim Muitos pacientes Saiu daqui E conseguiu Ter um lucro Fora do hospital Graças a essa inserção Que a gente faz Aqui no hospital A casa de Eurípides Funciona por 24 horas Todos os dias E fornece 5 refeições Durante o dia inteiro Para vocês terem uma ideia Por mês São gastos Pelo menos 1.200 quilos De arroz Essa aqui é a dispensa Veja só a quantidade De alimentos É muito pouca Para o tanto Que se gasta Isso demonstra A importância Das doações Com essa doação Que eles fazem Eles ajudam A gente a diminuir Nosso custo O custo operacional Hoje do hospital É uma faixa de 750 mil Ou 800 mil Entre folha de pagamento Medicamento Insumos Para as atividades Nossas Então assim Quando a pessoa Contribui com a casa de Eurípides Doando alimento Roupa Calçado Até mesmo Roupa de cama Ela está diminuindo Um custo Nossos Então assim A gente consegue Dar uma qualidade melhor Para o nosso paciente Essa é uma das instituições Que vai receber alimentos Da campanha Natal para Todos Da Record TV E vários parceiros E quem doa Ganha muito mais Que quem recebe E aqui a gente tem um exemplo Da importância De se doar Alguma coisa Para o próximo No caso da Eliette Ela doa o conhecimento Um pouco do tempo dela Ela é terapeuta Está fazendo Ali colocando Aquelas sementinhas Que são a auriculoterapia Não é isso Eliette? Agora eu queria que você me falasse Tem dois anos Que você faz esse trabalho O bem Não é só para as pessoas Mas você também É bastante beneficiada Com certeza Eu acho que quem doa Ele é muito mais beneficiado Do que quem se recebe É um trabalho divino Qualquer pessoa Pode doar Seja seu tempo Seja com alimentos Seja com roupas Ou somente o fato De você estar aqui Dando atenção Já auxilia muito O próximo Outra instituição Que conta com doações É o Centro de Reabilitação E Assistência Ao Cefalopata O Corai Aqui são atendidos 500 pacientes Entre crianças Adultos E adolescentes Eles têm acesso A fisioterapia Consultas Terapia ocupacional Entre várias outras Mas a casa Também passa Por graves problemas Financeiros Nós estamos precisando De dinheiro Como muitas outras instituições Hoje eu tive triste notícia De três instituições Fechando Porque foi cortado Luz Cortado água E o Corai Hoje está precisando De dinheiro Realmente para manutenção Por isso A doação de alimentos Além de nutrir Principalmente as crianças Aliviam o orçamento Da casa E assim Adolescentes Como Flávio De 15 anos Continuam O desenvolvimento Ele melhorou Na fala Na comunicação Entre os pais E educando Mais a movimentação As doações Da campanha Natal para todos Vão até o dia 13 de dezembro Os postos de coleta Dos parceiros Está aí um ótimo projeto Esse sim Você pode nos ajudar Mobilizando os amigos Porque vai ser muito legal Mesmo É verdade Estamos esperando Sua doação Agora atenção Voltamos a falar Sobre a prisão De dado Dola Bela Foi preso Ou decretada Foi decretada A prisão De novo Esse fim de semana Foi expedido Um novo mandado De prisão Contra o dado Dola Bela Por ato De injúria Que ele cometeu Contra a ex-esposa dele Viviane Saraíba Lá em 2010 O dado Ele tem que cumprir Dois meses E quinze dias Em regime aberto Segundo a condenação Que foi já emitida E a polícia Do Rio de Janeiro E de São Paulo Já está aí A procura De dado Dola Bela Ou seja Ele pode ser preso A qualquer momento Porque o mandado Foi expedido Durante esse fim De semana Pelo juizado De violência doméstica Da comarca de Jacarepaguá Lá no Rio de Janeiro Esse aí é um outro Também Que é exemplo Eduardo Costa Precisa de um orientador Um cara talentoso Mas que infelizmente Viu a carreira Degringolada Eu acho que agora Infelizmente Ele está sobrando Para ele Coisas do passado Por exemplo Esse processo É antigo É de 2010 O da Luana Piovani Também O acontecido Da Luana Piovani Já tem muitos anos Só que É aquele negócio Corre na justiça O processo existe Tem que ser cumprido Tem essa pena Para o dado cumprir Tem a questão De pagamento De pensão Então assim Acho que São resquícios Que ele está colhendo De um passado Tenebroso Alguns sites já colocam Que ele está como foragido 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 A gente torce Para que ele consiga Pagar o que ele deve A justiça E retome a carreira dele Agora A fila andou Atenção A fila andou E Andou bem andando É bonitão? Põe a foto aí Viviane Araújo Está de Aferno Olha isso aí Seria o Thiago Lenon Rubião Que é um genheiro mecânico Barriga muito feia dele É Deixa eu ver Deixa eu ver Se é assim Se inveja Matasse Achei bonita Não A barriga do Zeca Está melhor que essa aí Ele parece o Zeca O Zeca Você é de gominhos O Zeca também está O Zeca é um gombo só O Zeca tem oito gominhos Isso Interno Gente O que acontece Esse fim de semana Viviane foi Para um restaurante Foi almoçar Em um restaurante Essa foto aí Ela tirou foto com os fãs E tem as pessoas Que estavam nesse restaurante Dizem que o clima de romance Entre Viviane e Thiago Estava assim explícito Estava aquela coisa maravilhosa Ele tem vinte e oito anos É engenheiro mecânico É lá de campo de Goitacazes Tem quinze anos a menos Que Viviane Araújo E Viviane ainda não confirmou Ela só gosta de garotão Vamos combinar Só gosta de garotão O Klaus Que era o namorado dela Que ela namorou No início do ano Terminou Ficou aí uns dois Três meses com ele Também era engenheiro Também era novão Novinho E vai continuar Eu apoio Tá aí Quem é a famosa Que confessou Ter cometido uma gafe Põe aí pra gente A gente tem prova da gafe Que essa famosa Cometeu De propósito Porque tá assim A gente atualiza A fofoca na hora também Na hora Viviane Araújo Negou Que tá namorado Tá brava Para de querer Arrumar namorado pra mim Não tá pegando Engenheiro mecânico Mas é irritação dela Nas redes sociais Larga de ser boba Pega Aproveita a notícia E ó Já vai Já foi dada mesmo Já foi dada a notícia Manda o direct Ela tá dizendo aqui Na rede social dela Que é fake news E tá brava É Não sei não É fake news Agora que ele não é fake Não mesmo É bonitão Nenê Nenê Agora o seguinte Enquanto Viviane Tá preocupada Em desmentir aí Que não tá namorando Bonitão aí Tem uma bonitona Que está enrolada Até a tampa Mas não é com o homem não Não mesmo É com os leão É com os leão Soltem tem vídeo De Shakira Porque adoro Shakira cantando Vai ser denunciada Oloares Pela promotoria geral Da Espanha Por sonegação De impostos Viu Fizeram uma investigação Que vem correndo aí Desde o ano passado E diz que a Shakira Simulou viver Em paraísos fiscais Entre o período De 2011 E 2014 E por isso Não teria pago Alguns tributos Para a fazenda De Barcelona E aí o valor Recebendo muita coisa Recebendo muita coisa Ali dentro do país Não vou pagar Porque eu estou viajando Muito Recebendo muita coisa De fora E aí Isso vai dar Em mais de 20 milhões De dólares Que a Shakira Deveria pagar Impostos Mas uma turnezinha dela Ela resolve isso aí Ela estala o dedinho Ela paga isso aí Tudo A pena lá É até de 5 anos De prisão Só que lá da cadeia É a pena lá Aqui não dá não Aqui não dá de jeito Não Lá da cadeia A pena É a pecuária Ano que vem Pronto Já paga A pena A pena Para chegar 5 anos De prisão Só ela me encantar Na pecuária De Goiânia Aqui de Grixás Além de Grixás Não tem pecuária Não Já acabou Atenção Quem é a famosa Que cometeu O gafe No evento Porque Né Solta aí Revela Revela A foto O rostinho dela O Dudu A linda Lacradora Cadê seu Cresson Você que vai revelar hoje Que? Vanessa Camar O que que acontece Todo ano Tem uma festa Muito famosa Entre várias famosas Sabe nessa roupa aí Essa roupa rosa Pois é No convite Fala que as convidadas Tem que ir assim Igual a Galisteu foi De verde Com tom verde E a Vanessa foi De rosa Era a única famosa Que não tinha Um tom verde Na roupa E aí a Adriana Galisteu Foi brincar com ela Foi questionar Ela falou assim Gente É pra chamar atenção Né Porque com tanta mulher Bonita Não tem como Sobressair E aí o que que você faz Você erra no dress code De propósito Pra poder aparecer Eu acho que não foi de propósito Acho que ela não prestou atenção Falta de um personal corpo Não Eu acho que ela não prestou atenção Personal Stein Eu acho que ela não prestou atenção No convite Tava pedindo pra ir Com a cor da roupa E aí depois Ela falou assim Já vim mesmo Já tô sem a cor da roupa Vamos levar na esportiva Vamos levar no bom humor E foi assim que ela levou no bom humor Aproveitou a festa do mesmo jeito Virou destaque Virou notícia Aproveitou a festa E ao lado de várias e várias famosas Inclusive a Thaim Faz carão né Tá rindo Tá linda Tá feliz Olha lá Tá felizíssima da vida Por isso que eu acho que ó Cheguei Tô aqui Outro dia eu paguei o mico Não paguei mico não Eu cumpri No convite Tava dizendo que era social Cheguei lá Tava todo mundo de camiseta Só eu aparecendo Um ET lá no meio da festa Depois dessa vambora? Vambora Tchau pra você Cristal Tchau Nini Tchau Goiás Obrigado Goiás Obrigado pela audícia Obrigado Vambora Até amanhã 11h50 Tchau Tchau gente Tchau gente Tchau 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 Nessa solidão O que é que eu vou fazer? Estou ao mesmo sofrendo Só por causa de você Será? A dor que me machuca É a mesma Que vai te ensinar